Preste atenção na letra dessa música. Último julgamento. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência, para salvar vidas você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares, você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança. Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas era o pior dos animais. Agora que está acabado para sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente a você. Seu ouro falou alto, você tudo comprou. Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, ó Filho de Deus.